Rapaziada, tem notícia boa pra vocês, já vai deixando o dedo no like Que esse canal do Gordinho BC tá postando vídeo todo dia E o Fusca, o Avatar, merece respeito Então hoje eu vou mostrar pra vocês que eu sou capaz E eu descobri uma coisa que vocês vão amar mais sobre o Fusca Então, hashtag, o Avatar merece respeito Vou pôr ele até o fim, que esse vídeo promete Irado, mano! Salve, rapaziada! Que tá falando do Gordinho BC, começando mais um vídeo nesse canal do YouTube Coisa louca mesmo! Já vai deixando o dedo no like, que hoje tem notícia boa pra vocês do Fusca Eu consegui o número do antigo dono E eu vou omitar, eu vou ir atrás até o fim Ou eu troco meu nome pra Gordinho Fracassado Coisa louca! Faz tempo que eu não venho aqui, já cheguei aqui no Eduardo Ó, o Lava Jato dele Tá coisa louca! Ele tá com uma gaiola aqui, essa gaiola Vai pegar preço Quero ver perder pro meu Fusqueta Que agora o Fusqueta vai ficar legalizado Já tá legalizado, né? Mas ele vai ficar mais ainda e ajeitado, pronto pro combate Eduardo Eduardo! 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 Jogando play, mortal combate! Coisa louca! Coisa louca! Eduardo, tem uma notícia Você tá apresentando a minha ratoinha? Tu ouviu? Tu ouviu o que eu falei no começo? Acho que não, né? Não Tenho uma notícia pra ti Será que eu falo, seu filho? Eu já falei pra vocês Vocês já devem estar sabendo, né? Tenho uma notícia muito boa do Fusca Funcionou! Funcionou! Primeiramente Ele tá aí? Não Eu não consegui funcionar ele Fala que notícia boa Boa o seu nome Recuperei o número Eu achei o número do antigo dono do Fusca Vai, vai Agora pode parar Vai selecar o documento É, mas daí tem que ligar pra ele primeiro Então você não pegou nada ainda? Oi? Você não pegou nada ainda Não, vou ter que ligar pra ele pra saber o endereço dele Mas você tem o telefone? Tenho o telefone Vamos ligar agora, agora Vamos legalizar ele? Vamos Aí a gente ajeita tudo E vai legalizar ele não tá funcionando Não, mas eu vou ajeitar Legalizado já é um passo Tem que ir por parte, né? É Quem quer prender o carro Queriam prender o carro Não Eu chamei o guarda O guarda tá de serviço hoje Rapaziada, é o seguinte Eu vou ligar pro cara mesmo Vou tentar negociar com ele Vou fazer de tudo Para, Eduardo Para, tu tá muito feliz? Tô Cara, agora a gente vai ter Uma competição de ratoeira Versos Fusca Ou avatar Coisa louca Coisa louca Aqui ó Tipo, eu vou ver uma ideia pra você O que é? Sei lá, fazendo a backstory Eu comprei um cavalo novo Coisa louca Rapaziada, é o seguinte, mano Vamos mesmo Atrás do ex-dono do Fusca Então acompanha até o fim E deixa bastante like Coisa louca mesmo Irado Tô Tô sem voz Ai Já passei o número pro Eduardo Eduardo, salvou o número aí? Acabei de mandar um gol, pô Já ficou azulzinho Ex-dono do Fusca Ai, coisa louca Vou ligar, vou ligar Vou ligar, vou ligar Liga Cara, tomara que dê muito certo Tô muito empolgado Porque eu quero regularizar ele Tá chamando? Alô? Coloca o meu Alô? Quem tá falando? Alô? Oi? Quem tá falando? Eduardo, calma Eu quero saber quem tá falando Deixa eu falar Oi, mano Aqui é o Afonso É, eu queria falar Olá, Afonso Eu queria falar contigo Um assunto aí Sobre o Fusca Desculpa Eu não queria nem saber muito Desse Fusca É o Fuscador? Sim, esse Fusca azul É meu agora Eu que É Eu tô tentando resolver Sobre o documento dele Eu queria muito regular Eu queria muito Eu queria muito Eu queria muito Regularizar ele Que eu quero ajeitar ele, mano E eu tô muito feliz Com ele, entendeu? Eu queria reformar ele Queria passear Queria ir pra Santa Catarina Com ele É Só que eu não consigo Porque ele tá Ele tá atrasado Se Fusca Cadê o recibo? Mas com isso Porque o que que aconteceu? Eu passei com um cara E esse cara Pegou e passou o ponto E não transferiu, entendeu? Não, mas o recibo Tá contigo Porque me falaram Que ele tá com o recibo Em branco Tá, tá com o recibo Em branco Tá no meu nome Esse fúco Não tem como a gente Ir num cartório Passar pra mim Ou então No Detran Daí eu ia assumir tudo Ver onde que ele mora Tu tá morando No Rio Grande do Sul Então Porque esse fúco Então Eu tava com o Rio Grande do Sul Mas eu vim Morar pra Londrina Então Eu também sou de Londrina Coisa louca Coisa louca Mano Eu precisava muito Ir urgente Porque já aconteceu Várias coisas comigo Com esse fúco Eu peguei Na verdade Na verdade Eu ganhei esse fúco De um amigo meu E ele falou A situação pra mim Mas mesmo assim Eu quis Daí eu Tá com medo de perder É Eu tô com medo de perder Porque foi um presente Outro Eu já fui um guarda Lá Lá em casa Lá Na perto de casa E já queria guinchar O carro Porque ele tava atrasado Sei lá Ele pensava Só porque o carro é velho Ele pensava Que o carro tava tudo fumado Escaralhado É Porque daí Eu transferindo pro meu nome Eu tenho carteira E daí eu Nem que a gente Te dá um dinheiro Depois pra regularizar Se tiver multa Eu pago Mas eu quero esse fúco Fica tudo certinho Porque Eu quero Mesmo fazer Por merecer Que eu ganhei Esse presente Cara E foi E eu nunca tive Eu nunca tive um Tipo assim Nunca ninguém me deu um carro E outra também Eu sempre quis ter um Fusca Entendeu Eu quero Eu quero ajeitar ele Eu quero deixar Vou acertar certinho Então Só marcar um pouquinho A gente Vai errar possível Ainda bem que você é de Londrina Cara Isso aí Melhor ainda Que eu vou precisar Para voltar para a cidade Ou para a cidade Que você estava Também que eu vou voltar a Londrina Então beleza Então tem como passar a localização Para mim Se você não tiver muito ocupado Eu já estou indo amanhã Beleza Desculpa qualquer coisa De estar incomodando Mas é porque Estou muito desesperado E eu quero ajeitar Esse Fusca E eu quero tirar Um peso Da tua costa Também Porque se eu Se eu bloquear Ainda bem que esse Fusca Caiu numa mão certa Porque se é um cara louco Vai na rua E mete um assalto Com o teu Fusca E vai tudo Para o teu nome É porque É Fugir com o Fusca Num assalto Não vai dar certo não Porque ninguém concorre Pois é Eu quero tirar esse Eu quero tirar esse peso Da tua costa Porque daí Agora a responsabilidade Daqui para frente Vai ser minha Daí eu quero cuidar do Fusca Não, beleza Fechou então Aí Depois eu mando A localização Para o seu certinho A gente vai lá No cartão lá E faz o que tem que fazer Beleza Tá, beleza Valeu Agora já era Cara Tá dando tudo certo Trofinho Eu preciso mesmo De vocês Me ajudar Deixar bastante like Não é Lógico Eu quero reformar O Fusca Agora eu vou reformar Ele Vou deixar ele O Fusca mais bonito De Londrina Envelopar Trocar cor Ai tu tá louca Agora tem o Fusca Mandar uma localização Vou voltar com vocês E tamo junto Tirado Acabei de mandar A localização Pro Eduardo Do cara Tá muito longe Cara Deixa eu ver aqui Ou tá perto Tu acha que tá muito Ruim pra ir Ó Ele tá aqui no centro De Londrina É perto E vou com um amigo Que é o Muralha Muralha Tem que ir com a gente Lá Porque eu não sei O que vai esperar No telefone O cara foi de boa Eu gostei dele Pra caramba Mas chegando lá Vai saber Se não é uma emboscada Se não é Uma maldade Então eu vou levar Um segurança privado Que é o Muralha E ele é muito meu amigo E ele vai fazer Escortamento Do Gordinho Bercic Coisa louca mesmo Então é isso rapaziada Se você gostou Que eu recuperei O número do cara Do ex-dono do Fusca Deixa muito aqui Nos comentários Já vai lá Já se inscreve Tamo batendo Tamo numa saga De bater Cinquenta mil Não quero cinquenta mil Já falei Eu quero um milhão Mas Pra até chegar em um milhão Tem que passar Cinquenta mil Cem mil Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Seiscentos Setecentos De um milhão Na humildade Então é isso Tamo junto Irado mano Ai para